Fala pessoal, vamos para mais um vídeo aqui no canal e no tema de hoje, eu vou te mostrar o quanto você recebe com o Super Chat, direto da fonte. Você já deve ter escutado por aí, porém nunca te mostraram aonde está essa informação, é o que você vai saber hoje. Já ficou interessado? Aquele ritual de sempre, deixa logo aquele joinha maroto no começo do vídeo para fortalecer o canal. Se você é novo ou nova por aqui, já se inscreva, assim você não perde toda vez que tiver vídeo novo. Já fez isso, bora para o vídeo. Bora! Muito bem pessoal, já estou aqui na minha conta do YouTube para responder essa pergunta periquitante, pois você já deve ter ouvido por aí muito que o YouTube abocanha 30% da sua receita com o Super Chat, porém nunca lhe mostraram o local onde você encontra essa informação, é o que eu vou te mostrar a partir de agora. Eu estou aqui na página do suporte do YouTuber e encontrei esse tópico, gerenciar Super Chat e Super Sticks. Super Chat e Super Sticks são maneiras de gerar receita com o seu canal. Aí tem aqui mais algumas coisas, o qual você pode ler pausando o vídeo. Indo para a parte inferior, temos que localizar o tópico participação de receita. Isso que nos interessa, vou ler para vocês. Criadores de conteúdo recebem 70% da receita dos Supers, que é reconhecida pelo Google após a dedução dos tributos locais sobre vendas e taxas aplicáveis da App Store no iOS. Os custos de transação, incluindo taxas de cartões de créditos, são cobertos pelo YouTube no momento. Bom, para concluir isso, se você fica com 70% da receita, obviamente que a plataforma fica com 30% daquilo que você ganha ou vier a ganhar por intermédio do Super Chat ou Super Sticks. Bom, é essa a informação que eu tinha para passar para vocês. Espero ter esclarecido, pois muita gente tinha dúvida, não sabia de onde é que surgia esses 30% e tudo mais. Tá aí, e é isso. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixe nos comentários outros vídeos relacionados a você, criador de conteúdo. Estarão recomendados aqui no card, bem como uma playlist completa aqui na tela final. E além de mais diversos assuntos que eu trato, estarão também recomendados aqui no card, como finanças, aplicativos de pagamentos, bancos digitais e muitos outros. Recomendo fortemente que vocês assistam. Recados finais, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos, pois isso ajuda demais o canal. No mais, eu agradeço se você assistiu até agora, meu. Muito obrigado, um forte abraço e até a próxima. Falou, galera. Tchau, tchau.